E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui, continuando a nossa saga de FNAF New Nights at Freddy's E pelo jeito, estamos aqui em uma nova pizzaria, é, mas, alô, alô, bem-vindo de volta, Freddy Fazbear Pizza Sim, tem alguns anos desde a última vez que você veio pra cá, não é? Ah, bom, era isso que eu devo ter pensado, mas, posso te perguntar uma coisa? Por que que você voltou pra cá? Você realmente não tinha escolha? Pera, você não sabe, não é mesmo? Ah, bom, como você deve ter notado, o escritório do segurança foi fechado Porque a gente não precisa mais de segurança noturno, era simplesmente muito caro Eu recomendaria que você não saísse da pizzaria agora e que você ficasse aí na sala de festa Mas isso também seria meio perigoso Bom, mas de qualquer forma, eu queria dizer que todos os animatronics foram refeitos Sim, eu percebi o Boni bonitão ali E eles estão programados pra atacar qualquer um E é por isso que também não precisamos de um segurança de noite Mas, bom, de qualquer forma, os animatronics vão tentar chegar até você Mas eu vou te contar um pouquinho de como sobreviver essa noite Bom, primeiro de tudo, você deve lembrar da Chica Ela está localizada no corredor, que leva direto para a sala de segurança Se você ver ela brilhando, chegando perto Bote o flash e ela vai indo pra trás Porque ela tem sensibilidade O próximo é o Foxy Ele vai ficar na cabine do pirata e ele não vai sair de lá Ok, ele vai ficando mais e mais agressivo Fechar as luzes Ah, fechar a cortina vai deixar ele um pouco recluso pra trás Ok, mas eu também não tenho certeza sobre isso Ah, muito obrigado, guarda Agora vamos falar sobre o Boni O Boni está localizado no backstage, junto com as partes Ok, a parte dele, ele deveria estar desligado Mas ele precisa de manutenção Então, obviamente, ele não vai ficar por lá E ele vai tentar te pegar Ok, então você deveria checar o backstage Chegue lá perto Se você escutar alguma respiração É porque ele vai te atacar Nesse caso, apenas feche a porta o mais rápido possível Ok E se não, se não tiver respiração Lanternada nele Ok Ah, o Freddy, banheiro? Ah, ele vem por aqui Pelas mesas do restaurante Ok Não tem como prevenir ele Mas a gente consegue fugir A única maneira é você se escondendo E só tem um local que ele não pode te encontrar Na cabine do pirata Atualmente, a cabine do pirata é completamente fora do mapa dos animatronics Então você pode se esconder lá dentro Hã? Mas tenha certeza de que o Foxy não representa perigo Como é que eu vou entrar? Ah Meu Deus, eu posso entrar mesmo Tá, os animatronics vão se desativar É às 6 horas da manhã Então aí você vai poder ir embora Ok E por favor Não volte mais Mas de qualquer forma Tenha uma boa noite E faça o melhor para sobreviver Boa sorte Muito obrigado, guarda noturno Eu tô no meio da pizzaria Literalmente no meio Tem animatronics vindo de todos os cantos Cada lado vai ter um animatronic Então assim Ferrou, galera Ferrou Inspiração? Não Beleza Lanternada do Bonnie Ok Então pelo que eu tô entendendo A gente vai ter que fazer um ciclo aí É sempre olhar para as laterais Olhar para o Foxy Vamos ter que verificar todos os corredores Todos os locais Cabine do pirata Área do backstage Corredor também Área dos fun... Fredão tá lá Fredão tá lá, minha gente Será que a Tica já apareceu? Ok Tica Beleza Funcionou Ok Calma, vamos com muita calma Beleza Tá tudo tranquilo Ele não se moveu Até porque, galera Ainda não deu nenhuma da manhã E todos os animatronics estão assim Muito ativos, galera Muito ativos mesmo O Freddy já deu o segundo ou terceiro passo Não sei Beleza Uma hora da manhã Ok Vambora Vamos com calma A gente vai conseguindo, galera A gente vai conseguindo De pouquinho em pouquinho A gente vai completando Ok De pouquinho em pouquinho A gente vai controlando Beleza Dá uma olhadinha para trás Porque assim Eu acho que o principal perigo Vai ser o Freddy, viu? Porque o Freddy A gente não consegue deixar ele para trás Ele vai atacar Aí ele vai Beleza Daqui a pouquinho a gente limpa a cabine do Foxy Vamos primeiro no Bonnie A gente dá uma olhada nele Aí olha o Foxy e entra lá Ok Nada Opa Eu vi a cabecinha se movendo Tá Foxy Vai, 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 vai Vai embora Abre Foxy Vai, 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 vai Vai embora Abre Foxy Eu preciso que você vá para trás, meu querido Porque eu quero entrar aí Eu preciso de um espaço Beleza É o Feber está entrando, viu? Escutando o passo Eu acho que é o Freddy, não é? Ô Ô Posso sair? Posso sair? Imagina eu vejo um ganchinho do Do Foxy aqui do lado Imagina Eu vou sair, hein? Vou sair Ok Beleza Deu tudo certo Ai meu Deus, não me mata a tica Não me mata a tica Volta, volta, volta Volta, mulher Volta, mulher Fredão está lá atrás Agora um pouquinho do Foxy Foxyzão Pra trás, Foxy Pra trás Pra trás Back off Back off Beleza, mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Dois passinhos pra trás Beleza, tá tranquilo Tá salvo Tá salvo Ok Eu vou entrar, viu, Foxy Tô entrando, viu? Com licença Pode vir, Freddy Pode vir, Fredão Pode Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vem, Fredão Vem, Fredão Passa, passa, passa Meu querido, Fredão Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Galera Eu não quero morrer Eu não quero morrer Galera Vai, galera Falta uma horinha Eu não posso segurar aqui nessa porta aqui por uma hora Por favor, gente Vai Por favor, gente Não me mata Não me mata Calma, 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 calma Não me mata Não me mata, jogo Deixa o Foxy embora Por favor Fala que foi Fala que ele foi embora Fala, 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 fala Eu não tenho muito tempo Eu não tenho muito tempo Eu preciso entrar Eu não tenho muito tempo Vamos, jogo Vamos, entrei Ok Torce Torce pra dar seis da manhã Galera Torce pra dar seis da manhã Ok Vai Vai Vai, Fredão Beleza Vai, 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 vai Eu quero muito que passe pra seis da manhã, galera Eu quero muito seis da manhã Foi Conseguimos, minha gente Eu só fui por tanto pouco Galera Eu não fazia ideia Da onde que a Chica foi parar Se ela ia atacar a gente Mas o importante, galera É que a gente sobreveu Gente, eu não tô tremendo Minha voz pode estar parecendo que eu tô tremendo Eu não tô tremendo, não O que que é isso? O que que é isso? Eu tenho 26 segundos 25 24 Será que é um minigame? Eu tô correndo pra cima Eu não sei se eu deveria estar correndo pra cima Vai que era pra baixo Ok 17 Beleza Dá pra gente fazer alguma coisa? Não Ok 10 Galera O que que eu faço nesse jogo? Minha gente O que que eu faço? Eu tô subindo Eu tô subindo 4 3 2 1 Parece infinito esse trem Ok Beleza Mas assim, galera Sobrevivemos A essa noite, galera E no próximo vídeo, galera Iremos enfrentar Porque assim No vídeo anterior A gente venceu a noite 1 E a noite 2 Do FNAF 1 Aliás, a gente não venceu a noite 2 Mas eu passei, galera Eu passei E aí a gente liberou A noite das crianças Que foi essa daqui Que a gente jogou No FNAF 2 E aí o próximo, minha gente É a morte A noite da morte E aí a gente E aí a gente E aí a gente E aí a gente A gente ainda tem mais um Que é a noite Olha só Olha só Um palco principal Uma lateral com music box Uma TV Com várias câmeras Não apenas uma E beleza Sem mais delongas Deixa o like aí embaixo Ativa o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui